Olá pessoal, professor Cacildo Souza aqui novamente, sou professor de língua portuguesa e redação, idealizador deste canal. Mais cedo nós fizemos um vídeo comentando algumas questões da prova para a Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Alagoa Nova, na Paraíba, até Alagoa Grande, mas era Alagoa Nova, e nós ali trabalhamos algumas questões de gramática, aquelas que eu via com alguns problemas para mim, aquelas duas questões devem ser anuladas, eu justifico lá, o vídeo está no canal, é só procurar, e eu vou fazer agora da mesma prefeitura, o mesmo concurso, só com a prova para professor B, que é a prova para nível superior. Então, vou falar já o que eu acho. De cara assim, eu não vejo grandes problemas. Muita gente contactando, muita gente dizendo que tem possibilidade de anulação, aí vamos ter que analisar tecnicamente. Não adianta a gente só querer que anulem por causa da nossa vontade. É claro que algumas bancas sofrem muita pressão e não anulam mesmo estando erradas, e outras é o contrário. Às vezes, você tem ali, não tem nenhum indício de irregularidade na questão, como muita gente entra com recurso, parece que a banca fica com medo de contra-argumentar, não sei. Eu vou mostrar aqui seis questões. De maneira objetiva, eu vou analisar seis. Inclusive, tem uma que o pessoal está achando que vai ser anulada, mas essa com certeza não será, a não ser que a banca fique com medo, como eu falei. Então, a primeira questão que eu vou analisar aqui é a questão número cinco. Pessoal, preste bem atenção, preste bem atenção. Isso é tecnicamente falando. Ah, mas você comentou e a a banca depois acabou anulando. É o problema da banca. Eu tenho que falar tecnicamente. Eu não estou aqui preocupado com a repercussão ou com o que a banca vai fazer. Eu estou preocupado em mostrar o que é o correto. Então, vamos lá. Vamos para a questão número cinco. Tenho aqui a questão número cinco. E você tem... Essa questão está relacionada a um fragmento. Estruturalmente, o fragmento acima constitui-se de cinco versos. E sintaticamente, de dois períodos. Aí ele vai perguntar quantas orações compõem os dois períodos. O fragmento é este aqui. O fragmento é este aqui. para as questões três, quatro, cinco, seis. Vamos lá. Tenha calma que a gente vai chegar. Aqui é o poema. Aqui o texto. Eu passei várias vezes. Mas vamos lá. Tu sabes, conheces melhor do que eu, a velha história. Na primeira noite se aproximam e roubam a flor do nosso jardim. O fragmento é este, que a questão número cinco está fazendo referência. Então, o que ele pergunta é quantas orações. Pessoal, cada oração tem que ter... Quantos verbos? Cada oração... Preste bem atenção. Cada oração precisa ter uma forma verbal. Por que a gente chama forma verbal e não um verbo? Porque o verbo é o que está no infinitivo. Fazer, cantar, escrever. A forma verbal é a conjugação. Eu posso ter uma forma verbal verbal com um verbo auxiliar e verbo principal, uma locução verbal. Então, é... Cada oração precisa ter uma forma verbal, que pode ser um verbo ou uma locução verbal. Então, isto aqui ninguém tira. Agora, pessoal, esse verbo pode estar expresso ou subentendido. Observem bem. Tu sabes. Primeiro verbo. Oração 1. Conheces... Oração 2. Conheces melhor do que... Essa é a oração 2. Na verdade, melhor... Até melhor. Conheces melhor do que eu, é outra oração. Aí você vai dizer, mas onde é que está o verbo aí, professor? Conheces melhor... Do que eu conheço. Pessoal, isso é período composto. A oração subordinada adverbial comparativa. Se tem oração subordinada, é porque tem uma principal antes. Conheces melhor... É a oração principal do que eu. Seria a oração subordinada. Mas a oração tem que ter verbo. É porque fica subentendido e nós não dizemos. Tu sabes uma oração. Conheces melhor duas orações. Do que eu conheço, três orações. Mas, professor, mas não apareceu o conheço. Sim, mas está subentendido. Você conhece melhor do que eu conheço. É a sua ação verbal e a minha. A velha história é só complemento. Na primeira noite, eles se aproximam. Eles se aproximam. Oração 4. Tudo isso aqui é oração 4. E roubam uma flor do nosso jardim. Oração 5. Então, aqui tem cinco orações. Não adianta. O gabarito é letra A. Muita gente está contestando. Não tem como contestar. Se a banca não lê, é por pressão. Mas, tecnicamente, está correto. É letra A a resposta da número 5. A questão número 6, eu não tenho nada a contestar. Mas ninguém está contestando. Como tem a ver com gramática. Quando ele diz assim, que as orações são assindéticas. Portanto, justapostas. Sem conectivos entre elas. Não tem conjunção. Por isso que são assindéticas. A oração assindética é a que apresenta a ausência de conectivo. Conectivo é chamado de síndeto. Então, no entanto, é possível inferir. Inferir. Não está? Claro, eu tenho que chegar a essa conclusão. A relação entre as orações no sentido de... Aí ele diz que é reafirmação. Ninguém está contestando essa, mas eu quero mostrar. Reafirmação, porque quando eu digo, tu sabes, tu conheces. Então, é uma reafirmação. Tu sabes, tu conheces. Por isso que você não tem conectivo melhor do que eu. Então, aqui também, ninguém está contestando mesmo. A número 7. Não é de gramática. Muita gente está achando que pode ter problema. Eu não achei que pode ter problema. A resposta que o gabarito oficial traz... A resposta que o gabarito oficial traz é colocando que 1 e 2 estão corretas. 1 e 2. Nem lembro se é essa mesmo. É isso mesmo. O gabarito está dizendo que 1 e 2 estão corretas. Então, provavelmente, o gabarito oficial está a letra B. Deixa eu só olhar aqui. Já que a gente está... O gabarito oficial da 7 está a letra B mesmo. É isso. E eu não vejo problema. Por quê, pessoal? Por que eu estou buscando o gabarito? Vocês vão dizer que eu estou respondendo com base no gabarito. Não. Estou dizendo que não vejo problemas. Então, estou mostrando o gabarito oficial, que é o que todo mundo já tem. Buscar proximidade, envolver o outro na narrativa. Quando eu digo que tu sabes, isso aqui fica bem claro para mim. Que a proximidade. Chamar o outro de tu é se aproximar. Quando você tem tu, quando você tem você. Quando você tem você é boa, né? Então, aqui o número 1 para mim estaria correto. Então, você já descartaria a número 2. E a número 2, não identificar nominalmente seu interlocutor. Quando ele diz aqui, o eu poético pretendeu não identificar. Claro. Se ele quisesse identificar, ele colocava o nome de alguém. Então, 1 e 2 aqui fica bem clara. Você poderia ficar entre B e E, no meu entender. Mas, quando ele diz particularizar seu interlocutor a alguém já conhecido, se você marca 2, não marca 3, né? Se fosse para particularizar o interlocutor a alguém já conhecido, mas apareceu o nome dele aonde. Então, se é não identificada a 2, ela meio que se opõe a 3. Então, ele está dizendo que é a B. Mas, como não é somente de gramática essa questão, ela envolve outros aspectos, eu respeito e entendo quem possa contestar. Eu não saberia, se eu fosse contestar, dizer por que não é a letra B. Porque, para mim, é a letra B. Então, como eu tenho acordo com o gabarito da banca, eu não tenho como saber o que dizer para uma posição contrária. Porque a posição contrária, ela é consequência da sua observação. Ah, eu observei que tem essa inconsistência. Então, eu penso diferente. Como eu não observei, não tem como ter. Mas, entendo. Aqui é uma questão... É uma questão também subjetiva. Então, o número 7, vamos dizer que é uma questão que eu veja sentido em contestá-la, por causa desse caráter de subjetividade. Por mais que existam elementos gramaticais, você pode entender que o tu não é para não identificar o interlocutor. Ele poderia usar você e continuaria sem identificar. Não é verdade? Poderia usar ele. Então, eu entendo você contestar. Então, muita gente está achando que deveria ser a letra C. Esta eu entendo. Porque as questões de gramática você crava. Aqui não tem jeito. Aqui é contundente. A resposta é correta. Aqui é contundente. Mas a número 7 eu respeito, porque ela envolve questões subjetivas. Outra questão que está dando o que falar é a questão número 8. Veja que é uma sequência. Eu entendo também a questão número 8 ser contestada, mas, tecnicamente, tem como raciocinar o que a banca quis. Observem bem, isso é questão de concordância nominal. Eu tenho aqui a seguinte situação. O diretor exclamou. Este ano, só os alunos e professores inteligentes participaram do simpósio. Observe que a gente tem um substantivo alunos. Alunos é substantivo. Tenho outro substantivo, professores, que também é aqui. É outro substantivo. Então, está aqui. Então, alunos e professores são substantivos. E a gente tem um adjetivo que está no plural. Inteligentes. É um adjetivo. Todo mundo sabe disso aqui, né? Se ele é um adjetivo, esse adjetivo estando pós-posto aos substantivos, ele está depois. Se ele estiver no plural, ele pode... Plural ou singular, mas esse adjetivo pode concordar com o termo mais próximo. Se fosse um termo atrás no plural e um na frente no singular, e o adjetivo estivesse no singular, ele ia concordar só com o termo da frente. Mas aqui não. Inteligentes podem tanto concordar com professores, porque professores é plural e inteligentes também, pode concordar com alunos e professores. Ele pode concordar só com professores e pode concordar com alunos e professores. Então, aí não fica claro que inteligentes só sejam professores, mas eu posso entender isso também. A oração dá margem para as duas coisas. Querendo ou não, nesta oração existe ambiguidade. Mas a questão não tem ambiguidade. A oração tem ambiguidade. A questão não. A questão quer que você interprete esse plural. Esse plural que você diz. Só os alunos e professores inteligentes participaram do simpósio. Inteligentes são os professores ou inteligentes são os alunos e os professores? A concordância pode ser das duas maneiras. Então, a gramática aqui está toda correta. Então, quando ele diz pode-se afirmar que tanto os alunos como os professores que participaram do simpósio eram inteligentes? Pode. Pela frase, pode. Só os alunos e professores inteligentes. Ele não precisaria dizer só os alunos inteligentes e os professores inteligentes. O inteligente pode concordar com alunos e professores. Somente os professores são inteligentes os alunos provavelmente não seriam. Ah, isso provavelmente não tem nada a ver. Aqui não é provavelmente. Aqui é ou é ou não é. Então, a número dois de fato eu descartaria. Aqui, somente são inteligentes os alunos provavelmente. Como é que eu afirmo que somente os professores são inteligentes? E falo provavelmente não seriam os alunos. Se eu tenho uma certeza gramatical esse provavelmente gera dúvida. Então, aqui era para descartar mesmo. Aí você tem que a 1 está correta. A 1, a 2 e a 3 já não pode porque a 2 a gente já viu que está errada. A 2 não pode e a 3 não pode. Você ficaria entre A e C. Aí a outra interpretação que todos os alunos participaram do debate olha só. Mas entre os professores apenas os inteligentes participaram. Olha. Só os alunos aqui eu não estou. Eu posso dizer que não está concordando com o inteligente. Posso estar falando que os alunos de maneira geral. E aqui o fato de professores inteligentes o inteligente estar mais próximo eu também posso interpretar essa segunda, essa terceira proposição. Professor, o senhor está confuso. Eu posso interpretar uma coisa e outra? Sim. Porque se a frase é ambígua se tem ambiguidade na frase significa dizer que pode ser um sentido ou outro. gramaticalmente essas duas concordâncias aqui estariam corretas. Ok? Gramaticalmente estariam corretas. Aceito também o contraditório. Aqui seria para mim letra C entendendo acho que o gabarito oficial é isso mesmo, né? Letra C letra C eu estou dizendo que para mim 1 e 3 estão corretas e tem gente discordando também aceito o contraditório. Olha para resumir com esse tipo de concordância o inteligente pode concordar só com professores então a número 3 estaria correta mas inteligente também pode concordar com alunos então a número 1 estaria correta. Nesta frase as duas situações são possíveis somente uma reformulação tiraria essa falta de clareza. Por a frase ser ambígua acredito que muita gente vai entrar com recurso eu vejo que tecnicamente está correta beleza? Não vejo problemas aí neste sentido vejo claro poderia ser melhor elaborada isso a gente não tem a menor dúvida. E aí outra questão gramatical que eu não vi problema mas como eu estou aqui para comentar as questões gramaticais então a décima primeira questão que você tem aqui na oração do segundo quadrinho esse lixo enfeia a rua classificamos como? Esse lixo enfeia a rua você vai perguntar o verbo quem é que enfeia? Esse lixo esse lixo é o sujeito da oração lixo seria o núcleo não vamos confundir sujeito com seu núcleo enfeia verbo transitivo direto enfeia o que? a rua objeto direto então aqui o termo esse lixo seria sujeito simples aqui não tem nenhuma dúvida é incontestável a questão número 12 em relação ao pronome esse em esse negócio pronome esse cuidado com esse ou este mas quando eu tenho esse negócio aqui no primeiro quadrinho não dá por mais que a professora explique eu não entendo esse negócio de sujeito predicado dá a entender que esse termo já foi citado esse assunto já foi citado esse diz respeito a algo anterior se fosse este diria respeito a algo posterior então o esse retoma retoma e o este antecipa por isso que o termo tem que vir depois que ele está antecipando a gente só antecipa algo que está depois estou trazendo para antes as pessoas fazem o contrário então aqui resposta letra D a referência a um acontecimento já passado ou um assunto já passado e tudo mais e a outra de gramática deixa eu ver acho que é a 15 é a número 15 é a número 15 os termos portanto e pois possuem equivalência sintática que provoca o mesmo efeito de sentido aqui já é nesse texto não se trata portanto quando o pois está deslocado que é como aqui ele é conclusivo então aqui não se trata pois de degradação seria correto eles são sim equivalentes então aqui é equivalente o pois é equivalente ao portanto então a letra A aqui a número 1 aqui já está correta a número 1 estando correta eu saio daqui saio daqui e fico com essas 3 e aí eu tenho a locução pode-se pensar na linha 3 se substituída por deve-se pensar permanece com o mesmo sentido nunca que dever e poder vão ser a mesma coisa mas eu vou voltar lá para você verificar que não pode pode-se pensar portanto pode-se pensar pois que a presença pode-se pensar é uma possibilidade deve-se pensar é obrigatoriedade então aqui não vai a número 2 está errada você já descarta A e B e sobra a letra E porque ela é sozinha e por que não é a 3? a expressão mas não somente se colocada entre travessões teria o centro sentido alterado ela está entre parênteses nesses casos os parênteses substituem os travessões então não alteraria ele está dizendo que teria o seu sentido alterado aqui seria não teria o seu sentido alterado e os termos relacionais por um lado e por outro funcionam como conectores de ideias opostas cuidado não marque de primeira porque por um lado e por outro pode indicar ideias opostas mas pode indicar ideias diferentes diferente não é necessariamente oposto vejam aqui linguísticas da fala escrita produzida no contexto da tecnologia digital mas não somente aponta por um lado para a identidade de um grupo ou de uma comunidade que quer se reconhecer por eles e por meio deles ser reconhecido e por outro para a heterogeneidade característica da linguagem então essas ideias aqui elas não são opostas elas são aditivas uma se adiciona a outra é como se eu tivesse um E é como se tivesse também então não se opõem se não se opõem a quatro não pode estar correta então aqui letra E então é o que eu vejo em relação as questões sete e oito entendo o contraditório principalmente na sete mas eu entendo também olhando se eu fosse um elaborador de questões e aí não adianta dizer que eu estou passando pano para a banca porque no vídeo anterior as duas questões que eu comentei são passíveis de anulação então são provas diferentes eu entendo que tecnicamente na número sete a banca está correta no raciocínio e na número oito também porque na número sete é uma questão subjetiva interpretativa então não deve ter consenso mesmo mas na número oito está claro que as duas concordâncias são possíveis se as duas concordâncias são possíveis itens um e três estariam corretos no meu entender mas como eu falei ninguém é dono da razão são questões passíveis de análise mesmo e mostra também que as questões não foram tão bem elaboradas a banca às vezes procura para o espinhaço não é verdade? então é isso aí podem comentar aceito as contradições nós somos professores não somos donos da razão ainda mais com questões que foram elaboradas de uma maneira que poderia ter sido mais facilitada caso a banca quisesse valeu? então é isso pessoal daqui a pouco 19 horas tem uma livezinha pelo Voe Concursos nós estaremos lançando turmas esta semana sábado as turmas de Mossoró mas esta semana nós estamos apresentando aí aulas gratuitas para vocês que não conhecem conhecerem os professores as metodologias ontem foi legislação hoje é português amanhã tem didática e na sexta tem conhecimento de raciocínio lógico e tudo mais ok? então vamos aqui nos despedindo compartilhem indiquem inscrevam-se em nosso canal qualquer dúvida coloco nos comentários valeu grande abraço fiquem bem e até a próxima semana